Pessoal, aqui é KGames e vamos continuar a gameplay do infame Second Son O lado do bem pessoal, lancei o primeiro vídeo de hoje do lado do mal e aqui vai a continuação do lado do bem amigos Aqui vamos nós, KGames à procura do bem No outro lado era Darkseed, aqui é KGames Luke Skywalker Aqui vai KGames à caça dos ladrões E tu não fujas KGames não, vais ir para o 15 KGames pensa que é Darkseed, aqui vai E aí, o tanto de KGames aqui E aí, estes KGames estão todos os meus Então, mano Aí, mano, foste um pouquinho Vou falar nisso Isso, já está, já fostes Agora tenho... não, há aqui qualquer coisa que não está bem A missão não foi concluída, meus amigos Algo escapa aqui, nisto estudo Caralho Caralho, o que é que falta aqui para isto ficar concluído? Algum gajo mau aqui não morreu, caralho Caralho Ah, já foste Ah, já foste Agora vamos aqui para a missão do mal Ah, é a missão do bem, não é do mal, caralho Porque sou todo Já foste, mané Aqui vou eu, KGames à busca do poder Do terra do nunca Vamos lá Vamos fazer a missão Vai atrás de alguém, não sei de quem Espera aí, eu vou atrás, mas... Não vai ajudar a ver Não vai ajudar a ver Não vai ajudar a ver Senhor, assina a nossa petição para tirar a droga das ruas Se não atraparmos este pneu, os jovens vão ficar todos com a mulher Está tudo ok O corpo dela foi columpido pela droga E a droga transformou-a numa bioterrorista Precisamos da tua ajuda para manter aquela gentalha fora das ruas Gentalha, hã? A luta connosco ou contra nós Uau, impressionas-me com o controle dos teus impulsos Mas, mas se calhar devia-se esperar ao pé do sinal de Neo, não? Pode ser que diz menos nas vistas Além disso, ela deve ir para lá para recarregar E é provável que haja lá menos pessoas a quem eu queira dar um encher de porrada Isto também Aqui Aqui Já fostes, mais um poderzinho que estou aqui para o Manel Ei Delson Sinal de Neo Hã? Aquela coisa brilhante? Vim pelo caminho panorâmico Eu já estou aqui, ela não apareceu bem Não é aqui cara Sinal de Neo É aqui Oh, é para aqui cara, eu é que sou um burro. Vamo lá. Oh, Delsin, tu és o meu motor. Fogo! A gente quer-me matar, pá. Aie, já foste Maria. Agora preciso lançar ali um... Aie, fogo. Querem abusar, meu? Depois estão aqui a brincar ou quê? Já foste Manel. A Maria já disse que tinhas ido. Vou aqui soltar as pessoas. Agora tenho que ir para o sinal de Neon. Acho que sinal de Neon, caralho. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Oi. Será que qualquer coisa não dá bem? Espera aí. Só que é para aqui para cima. Sim. A gente não sobra. Mas é aqui... Ah! Mas aqui está tipo, caralho. Estou a perceber nada. Ok. Isto é bom. Ah é para me esconder. Está a ver fogo. Não está lá a topar que é para fazer fogo. Ah não é um fogo. Isto é para a mesma coisa. Kappa games, Kappa games. Não para de surpreender. Ah meu, cheira tão bem. Porquê que eu não fico com o dinheiro dos traficantes? Dinheiro, porquê que me odeias? Sim, meu amigo. Dinheiro, anda cá. Vamos conversar. Eipa! Ah! Isto outra vez, não! Como da última vez, Delsin. Concentra-te. Relucidade da luz, baby. Oh, nananana. Não vais conseguir fugir. Agora é comigo. Deixe-me em paz! Deixe-me em paz! Aqui vai Kappa games. À procura da... Fed. Aqui vai. Pô, não consegues subir paredes? Tu deves estar a gozar comigo. Pô, onde é que ela foi? Oxe, anda rápida! Tiveram o que mereceu! Eipa! Eu não consigo correr tão rápido como ela, meu. Ela é super flash, meu. Mais rápida com o flash. Mais uns dias! time inzenói! Foi a goaim. Tenho de acabar, o que vim fazer? Se eu posso usar um de cada vez, como é que isso pode ser justo? Aqui vai KGames à procura de Fat Deixa-me em paz! Fogo Vou perdê-la E vai KGames Oh não Eipa Já foste Manel É tão miúdo, tens mesmo de acalmar, ok? Que relaxa? Não me vais levar que volta! Deixa-me em paz! Vá notícia, menos poder para ela, má notícia, um gosto escuro Não faço nada! Se deixares-me tentar matar, talvez os sinais de cerveja sobrevivam mais um dia. Eu não vou voltar para lá. Eu não me deixei. Vá lá. Também não posso. Já não sou de prata. Já não sou. Foi fantástico. Vá, tenho que apanhar outros. Eu não estou do lado de Agustin. És um dos malditos robôs dela. Quantas vezes... Espera. Há mesmo robôs? Eu não quero alguns dos teus poderes. Mais nada. Deixa-me em paz. Espera aí. Aqui vai. Só falta mais um, Manel. É aquele. Fogo. Fogo. Aí. Espera aí. Vá lá poderes. Sei que estão aí dentro. Surpreendam-me. E vou eu. Uou. Uou. Aqui vai aí. Capa Games. Tem que acertar nela, cara. Vê que estou tolo. Onde é que ele está? Não há dúvida que vou usar isto. Oé. Onde é que ela está? Podes fugir. Mas não te podes esconder. Onde é que tu te meteste? Ei, meu. Manela está forte hoje. Ei. Me desperta. Ei, move. Ah, está-se a fazer aquilo. Fogo. Como é que eu vou acertar nela? Você vai expirar! Espera aí. Cadê ele? H grogando... diga que você estáscreenu. Onde é que ela estámmm父? Já apareceu agora, galera Fogo Para Oh, meu Sai daqui, pá É quando o gajo entusiasma-se, meu A mandar por Deus, hein Ah, agora já o acertei Pai, preciso matar, meu Não quero matar Preciso de aparar Fogo O que é que se passa aqui Está maluco, há menos Ah, fogo Oi Ah, também tem poder Pensei que não tinha Mas vai, quem manda sou eu Como é que ela foi Talvez E já foi, Manel Não, não, não Eipa Quando era pequena Nunca pensei que Seriam deles Os meus poderes foram Uma surpresa Os meus pais denunciaram Eles sabiam o que o governo faria com pessoas como eu E entregaram-lhe a mesma Eu não sabia o que fazer Mas O meu irmão, Brent Pegou nos nossos casacos E fugimos Vivemos tempos difíceis na rua Iamos de uma cidade para outra Sem sítio para ficar Até conhecermos uns traficantes E porra, agarraram-nos bem As drogas As drogas eram incríveis Mas nós queríamos sempre mais As ressacas eram terríveis Eipa Sempre à procura de uma dose E quando perdes o teu material Quando pensas que alguém o roubou As drogas Os traficantes O perigo de fazer coisas Oh meu Deus, Brent Eu O governo apanhou-me facilmente depois disso Mas Não era uma prisão normal Ensinaram-me a disparar E a matar Por isso, no dia do acidente Fugi com todas essas Habilidades Tudo o que precisava para acertar contas Brent Prometo-te Cada traficante que encontrar Vou queimar o teu nome no seu peito Olá pessoal Aqui o Kappa Games vai acabar com o gameplay Espero que gostem E daqui a tudo Pessoal, subscrevam-me ao canal E Kappa Games Off Se esperem para mais gameplay De Infamous Pessoal Até logo Estás bem, mano? O que é que aconteceu? Estiveste bem, estiveste bem, mano Vai Levanta-te, levanta-te Bom trabalho Estiveste bem Sei exatamente onde pôr lixos como este Algúas onde a Agostina não encontrará E onde ela não poderá magoar ninguém Não, 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 não Ela só mata traficantes de droga, man Matar? Delsen Assassinar traficantes de droga O que é que tu achas que eu faço com o D.O.P.? O que for preciso para salvar o povo A comes Não, man Deixa ir Nem pensar Ouve Lá por teres a mesma doença que ela E não Dom Doença Não quer dizer que vamos ajudar Todo o lixo que encontramos Ouve Eu nunca te vou abandonar, ok? Nunca Mas esta vai para uma jaula Ei! Ela fica a minha responsabilidade Sim, claro Porque a responsabilidade é um dos teus pontos fortes Eu trato disto Está bem Eu estou capo pela tribo Não para apanhar bioterroristas Sou uma condutora Ele é fixe É fixe Só que Hoje não Pois Vamos conversar Eu estou capo pela tribo Eu estou capo pela tribo Eu estou capo pela tribo